Olá meus bonitos e minhas bonitas, fala pra vocês Milton Balov, eu tenho uma pergunta pra você Você usa o Netflix, o serviço de streaming mais utilizado a nível do mundo? Se você ainda não usa, saiba que você está a perder conteúdos inéditos E eu vou te atualizar pra ter o Netflix no teu smartphone, teu computador, sua TV, em qualquer parte do mundo Sim, parte do mundo Só não se esqueça de subscrever aqui o canal, dê um like no vídeo, comente o seu interesse em ter uma conta Netflix Pra usar em qualquer parte do mundo, vamos lá Se você não sabe, o Netflix é o serviço de streaming mais usado a nível do mundo E tem uma interface muito bonita, eu já trouxe aqui outras plataformas e hoje é o dia da nossa querida Netflix Vamos lá Tu podes acessar de vários modos, pelo computador, no navegador, vais entrar no site oficial, netflix.com Pelo smartphone, vais baixar a aplicação, pela sua smart TV, sim E tudo o que precisas pra usar o Netflix é ter a sua conta e a sua senha de acesso E adivinha, a Milton Balor fornece uma conta pra si, rápido, rápido, em menos de 10 minutinhos, com o preço de banana Vamos lá Vamos lá Vamos fazer login numa conta teste que eu tenho Lembrando que Veja a simplicidade de você entrar no seu Netflix em qualquer parte do mundo Olha aqui Veja isso Veja a quantidade de seriados que tem nessa plataforma Aqui tem filmes, séries, animações, todo conteúdo irrestrito na plataforma Veja aqui E já tem muita gente que usa E obrigado a todos que usam a Netflix por conta da Milton Balor Nós continuamos a prestar esse serviço de qualidade Pra qualquer pessoa, em qualquer parte do mundo Quando você solicitar o acesso do Netflix em menos de 10 minutos Tens uma conta pronta pra usar em qualquer lugar Tudo que você precisa é ter acesso à internet E tu podes assistir todos Eu sei que o pessoal do Torrent continua aí Mas está ultrapassado nos dias dois Tu precisas ter um serviço de streaming E assistir os seus conteúdos Sem complicações, sem anúncios, sem nada Olha aqui Tu podes oferecer isso à sua namorada, mãe, pai, irmão Amigo, amigo, enfim Deixa eles terem essa maratória Olha, eu assisto aqui Olha o The Flash Hunter, Hunter Tem animos, tem filmes, séries Tem muita coisa aqui Muita coisa boa Você já viu Vandinha? Uma série nova Bomba Eu assisti, gostei dela Eu achei muito boa Muito boa a série Tem muitas séries aqui que eu assisto Na verdade Eu gosto desse conteúdo E quero que você também tenha uma diversão em família E já agora, em pleno dezembro É um conteúdo excelente pra família ver Veja aqui É uma maravilha de conteúdos, sim E nós não temos só o Netflix, não Eu vou trazer outras plataformas aqui Pra você maratonar E é muito fácil Eu vou deixar o meu WhatsApp Bem aqui abaixo E todo aquele que tiver interesse Em adquirir esse serviço Conosco Solicite aí Que vai ter isso em menos de 10 minutos Não se esqueça de subscrever Dê um like no vídeo Porque isso nos ajuda muito Veja aqui Olha a diversidade de conteúdos que tem aqui Olha aqui Agradeço desde já Todos os seguidores Que me puxaram Com interesse de consultoria E nós vamos continuar com as consultorias Comente aqui abaixo Se você tem interesse E nós trazemos esse conteúdo Olha aqui É conteúdo que não acaba nunca Veja aqui É assistir até 2030 Veja aqui Comente aqui abaixo Mostre o seu interesse E eu acho que é uma ótima maneira De passar o tempo Em tempos livres Ver esse conteúdo É muito bom É muito bom Eu gosto Eu gosto Eu gosto dessa interface Eu gosto dessa simplicidade De aceder a uma plataforma Como uma rede social E ver os conteúdos A qualquer hora Em qualquer momento Tu podes colocar pausa E dar sequência Num outro dia Então está aí a oportunidade Se você quer um Netflix Comente aqui abaixo Dê um like Subscreva o canal Nós fizemos isso pra você Tranquilo Falou pra vocês Milton Badoff